Fala pessoal, tudo bem por aí? Olha só, nesse dia 23 de agosto tem lançamento do clipe da música Mina Linda do Anderson Dias com participação do MC Turran. Vai ser uma música com história de pessoas reais que lutam pelos seus sonhos. Inclusive a composição é do Anderson, tá bom? Então fiquem todo mundo ligados, vai ser pipocaça essa moda. A música se chama Mina Linda, Anderson Dias, participação de MC Turran. Lançamento aí, daqui a uns dias, hein? Tamo junto, dia 23 de agosto. É nóis, sucesso aí, menino!